António Vitorino e Pedro Santana Lopes estão na edição da noite. Muito boa noite aos dois. Ora, combinámos falar de presidenciais e precisamente na sequência de uma entrevista que eu li do Dr. Pedro Santana Lopes este fim de semana, Dr. António Vitorino, se não se importa. A primeira pergunta será para o Dr. Pedro Santana Lopes. Ah, faz todo sentido. Quer fazer-se à estrada, aqui, agora? Não, não é à noite. Não devemos fazer à estrada à noite, que é perigoso. Não, 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 não. Mas a entrevista, pronto, foi uma entrevista. Já teve a resposta de Paulo Portas. O que teve é que teve. O que é, Dr. Paulo Portas? Eu vou dizer assim, eu falo do que sei, não falo do que me dá jeito. Há os que ficam muito enervados com a verdade. Eu não disse que havia uma certeza absoluta. Os seus colegas, diretores de Diário de Notícias, diretores, subdiretor, perguntaram-me. Então, mas eu disse que acreditava que a coligação podia ganhar as eleições e acredito. Disseram, mas se não ganhar, acha que o Dr. Passos qualifica? Eu disse, eu admito que sim. E o Dr. Paulo Portas disse, se é outro caso, eu admito que sim, se aconteceu, o Dr. Paulo Portas pode ser candidato à Presidência da República. Admito. Sabia que haveria quem, ouvindo isto, ficasse muito enervado. Entrasse logo até pelo campo da ofensa pessoal e o juízo, isso deve ser o perfeito juízo. Mas eu falo do que sei, não falo do que me dá jeito. E tenho a certeza absoluta de que essa é uma possibilidade. Portanto, agora, eu não disse que queria, que gostava, no meu cenário igual a 85, em que Freitas do Amaral foi candidato do PSD e do CDS. Nem pouco mais ou menos. Estou a dizer, Paulo Portas, candidato do CDS. Há aqui uma diferença. Eu acho, se entrar análise, comentário, comentário é análise. E o comentário é desejo. Uma coisa é tomarmos o desejo, confundirmos o desejo com as realidades. Eu não posso estar de referir o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que disse no domingo que estava aqui completamente fora de questão, e até foi desagradável para o Dr. Portas, de que se ele concluísse às presidenciais, levava uma sobra. O que é contraditório com aquilo que o Dr. Marcelo tem feito o tempo todo, quer dizer bem, Dr. Portas. Mas porquê? Porque está interessado em ter o apoio do CDS se for candidato. Todos os domingos se viram o Dr. Portas, desde a Vichy Suaze, que causava agonia, passou a ter qualidades só. Tudo o que faz é bem feito, quando vai ao estrangeiro foi bem feito, quando está cá foi bem feito. Toda a gente percebe porquê. Só que a realidade não vai ser, em alguns casos, conforme os desejos. Eu estou convencido disso. Com certeza são cenários de diferença, a coligação ganhar ou não ganhar. Mas mesmo ganhando, eu não acho que seja obrigatório, é a minha opinião, Dr. Portas, que já tem muitos anos de governo, muitos anos de liderança partidária, continuar nas mesmas funções. Ele um dia vai ter que sair. Estou-se agora, um dia a Deus, sei lá, imagino, Ricardo Costa, diretor do Expresso, faz ali um artigo dele, e diz que se calhar Portas pode ser candidato. Pronto, e nós todos depois vamos nos convencer que ele pode ser candidato. Fica proclamada a verdade oficial. Mas eu garanto-me que, em princípio, isso pode acontecer. Estou convencido disso. E falo do que sei, não falo do que dá jeito. Agora, daí ele dizer, quero que seja candidato, não, é com ele. Foi uma hipótese que eu pus. Mas uma hipótese realista, não uma hipótese de delírio, está a ver? Nem pouco mais ou menos. Já vamos falar de prazos. Deixa-me só perguntar ao Dr. António Vitorinho, que opinião tem sobre o futuro de Paulo Portas? Não, eu até nem estou muito longe daquilo que o Pedro acabou de dizer. Um percurso de carreira política para uma personalidade como o Dr. Paulo Portas, que é sobretudo a figura de referência do CDS, o Dr. Paulo Portas é mais do que o CDS, há que dizê-lo claramente, é o tipo de conjuntura que pode entusiasmar uma eventual candidatura presidencial. Agora, tudo depende de saber que lógica teria essa candidatura. Não creio que o Dr. Paulo Portas pudesse ser o candidato da coligação. Não reeditar Freitas do Amaral 86. E poderia ser uma candidatura de sobrevivência do CDS, e o CDS tem um problema de sobrevivência, na minha opinião, enquanto partido político, através de uma deslocação do terreno de luta das legislativas para as presenciais, através da figura de referência do CDS. Portanto, nem sequer eu ficaria muito surpreendido. Embora, é verdade que nesta coisa das presidenciais, já há pouca coisa me surpreende. Sim. Então, por isso mesmo, peço-lhe que comente a declaração e o aviso, o conselho de Manuel Alegre para António Costa, a propósito da candidatura de Henrique Neto. De Henrique Neto? Sampaio da Nova. Sampaio da Nova. Sampaio da Nova, exato. Alguém vai ficar confundido. Os novos são muitos e... Mas, Ana, lembra-se que a vez que falámos presidenciais aqui, a frase final foi Vamos assistir ao milagre da multiplicação dos pães. Lembra-se? Aqui está. A multiplicação dos candidatos. Vamos ver. Eu acho que, do ponto de vista do Partido Socialista, há um candidato consensual. É o Enge Nego Terres. Ele não é candidato. Há um candidato consensual. Mas também não disse que não era. É, este ponto é importante. Mas também não disse que não era. Isto hoje eu acho que vai ser um bocado mais animado do que o costume. Nós fazemos isto de lá dizer. Eu acho que ele não disse nada. É para marcar o terreno. E aí o problema da antecipação é uma jogada de risco, digamos assim. Sobretudo porque é um período muito longo e com umas eleições legislativas no meio. Quem se ponha candidato hoje vai ter um período onde vai estar constantemente confrontado com o debate das legislativas. E não vai conseguir escapar a de ser chamado pelas pessoas simpáticas como a Ana Lourenço a terem que emitir opiniões sobre o debate das legislativas. O pior possível para uma candidatura presidencial. Em segundo lugar, eu vou lhe dizer uma coisa que talvez é superior. Eu acho que uma candidatura declarada ou pré-declarada nestes tempos do doutor Sampaio da Nova divide mais a direita do que a esquerda. Porquê? Talvez já surpreenda-se. Mas é assim. Para citar o doutor Marques Mendes, que estabeleceu aqui uma doutrina pascal, ele disse que a candidatura do doutor Sampaio da Nova é um folar de Páscoa. E depois veio Marcelo dizer para o doutor Marcelo. Exatamente. Ora bem, se para a direita a candidatura do ilustre desconhecido como o doutor Sampaio da Nova é um folar para o doutor Marcelo, eu pergunto, e porquê que só para o doutor Marcelo? Pelo contrário. Se uma candidatura tem essas características, isso vai aumentar exponencialmente o número de potenciais candidatos à direita que acham que também têm direito a comer o folar. E é verdade. E atenção, porque no dia seguinte, eu por acaso dei por isso e estranhei, o professor Marcelo Rebelo de Sousa disse, veio alertar já, já deve ter tido umas noites de pesadelo entretanto com o doutor Sampaio da Nova, veio alertar para o perigo que ele represente. Não sei se ouviu disso, que ele pode mobilizar toda a esquerda, podem desistir todos a favor dele, que ele é muito mais perigoso do que se julga, que o professor Pásco Ferreira, que está ao lado dele, Marcelo, no Conselho Científico, já há muito tempo que o avisava que ele vinha aí. Portanto, o fantasma Guterres agora está substituído, pelo menos hoje temos, pelo fantasma Sampaio da Nova. Mas eu penso, aquilo que o Conselho disse é importante, para analisarmos aquilo que dissemos. E nós dissemos sempre, falamos dos outros, sou presidenciais, não estamos proibidos, senão toda a gente fala de presidenciais. Se nós não pudéssemos falar, vocês tinham que nos despedir imediatamente aqui deste convite, não nos convidar mais. Mas, o que eu estava a dizer é, António Guterres, que eu tenho na conta de uma pessoa educada, com princípios, acho que ninguém tem dúvida disso, eu não acredito que ele, porque ele não deu nenhuma palavra, portanto não pode ter dado a palavra final. Eu acho que ele, um dia, quando tomar mesmo a decisão, é comunicar ao país. Porque, não estou a fazer blague nenhuma, acho que não era, estou a dizer a sério, acho que não era muito simpático ver esta agitação toda em torno do nome dele e não dizer praticamente nada, disse uma frase, eu mantenho a minha liberdade, ou não sei o quê. Mas ele não fechou. E se ele tivesse já dito, olha, eu não vou, ponto, muito bem. Podia dizer, ah, está a fazer bluff. Não, eu acreditaria na palavra dele. Mas ele não disse nada, de facto. E eu, se quiser, enquanto cidadão, nas contas que faço, sobre o que vem aí na política portuguesa, eu não acredito que António Guterres esteja fora das presidenciais. Mas deixe-me fazer um comentário para fazer esquerda e direita. Acho que há aqui um dado a assinalar. A esquerda tem, na minha opinião, esta vantagem. É que apresenta várias candidaturas, não há nenhum pânico à esquerda por causa disso. Eu julgo que à direita ainda há, assim, uns resquícios de uma educação nos tempos do antigo regime, em que as pessoas dizem, não, dois candidatos, ou três, isso é uma coisa horrível. Só um. Isso, disputas eleitorais, é uma coisa horrorosa. E depois a esquerda tem um trauma mais ou menos simétrico, é que, havendo democracia, é a esquerda que deve ganhar. A direita a ganhar é uma anormalidade, é uma coisa um bocado estranha. Vem logo declarações, pá, vejam lá, se querem que a direita ganha, como quem diz, uma aberração da natureza. São dois traumas simétricos que eu acho que têm que passar. Já passou. Eu acho que a juventude, a gente mais nova, nem percebe bem estas coisas. Pode haver vários candidatos à esquerda. Eu louvo o Sampaio da Nova, eu já o fiz. Aqui também louvei o Henrique Neto. E os mais que venham, e à direita, se houver vários, também. Porque dizer assim, não pode ir mais ninguém, senão eu não vou, vamos pôr isso de lado de vez. Como até a teoria do setembro ou outubro. Eu tenho aqui declarações do líder objetivo, o número um, o número dois do PSD, que dizia há uma semana, a proximidade entre legislativas e presidenciais não nos pode permitir ter a ilusão que se possam misturar. Mas diz que pode ser aconselhável ter que se decidir o dossiê das presidenciais antes das legislativas. A regra não é flexível. Portanto, essas regras que existiam, só um candidato à direita ou à esquerda, todos desistem, isso não vai existir. E, portanto, esta história, por exemplo, do Dr. Paulo Portas, como eu já expliquei, enerva muito. Outras histórias enervam muito. Mas vamos deixar a democracia correr e fluir, porque é um tema. E dizer-se que as legislativas são as eleições mais importantes. São importantes. Mas não vamos agora pôr as eleições presidenciais num plano do secundário. O Dr. António Vitorino chamava a atenção há pouco para o facto de ser um período muito longo alguém apresentar-se agora como candidato às presidenciais. Mas as presidenciais podem ser em janeiro. Vai apresentar-se em novembro? Que campanha aqui existe? Não, vamos ver. Eu acho que o problema é que a cena política e o debate público vai ser totalmente controlado pelo debate legislativo, que é onde reside a sede essencial do poder. E é onde se vão tomar as decisões para o nosso futuro. A minha interpretação do que se está a passar em Portugal é de que a questão das presidenciais vai ser, desta vez, mais influenciada pelo resultado das legislativas do que nós possamos supor. Porque, na realidade, eu creio que nós poderemos estar confrontados com um cenário de instabilidade governativa nas eleições legislativas e o papel do Presidente da República nesse contexto é particularmente importante. E, portanto, eu não desvalorizo nada, nada, as eleições presidenciais. Pelo contrário. Eu entendo que nós vamos atravessar um período de turbulência onde os resultados eleitorais são relativamente imprevisíveis, onde eu receio que o descontentamento com o sistema político leva ao aumento da abstenção, onde a reparação das legislativas e onde, a partir do cenário das legislativas, a estabilidade governativa precise de um Presidente da República capaz de estabelecer certas pontes e certos consensos. Mas isso será o raciocínio do eleitorado que decidirá o Presidente da República em função desse cenário que prevê. Mas isso não implica que eles não estejam em campo antes. Mas há candidatos cujo perfil provavelmente é mais adequado a este tipo de preocupação e outros menos adequado. Isto é, a história portuguesa, e o Pedro dizia, bom, não há aqui um preconceito de que a esquerda tem que ganhar 100, pois claro que não, aliás, até tem tido bastantes derrotas. Mas, de facto, do ponto de vista histórico, nas presidenciais, o candidato à esquerda, ou apoiado pela esquerda, ganhou sempre, exceto nos anos do professor Cavaco Silva. E, portanto, de alguma forma, há aqui a ideia de que a esquerda está à espera de uma espécie de desforço nas próximas eleições presidenciais. Agora, a verdade é que os candidatos de esquerda que foram Presidentes da República sempre tiveram a capacidade de estabelecer pontos com o outro campo, com o campo da direita. Nunca houve uma clivagem tão marcada em torno da figura do Presidente da República, há que dizer, como nos anos do professor Cavaco Silva, que foi menos bem sucedido na capacidade de criar pontos com o campo adversário que não contribuiu para a sua eleição. Posso falar disto? Posso dizer. Para dizer o seguinte, eu penso que devemos acabar com Silva alguma compreensão. Eu ando, neste fim de semana, na entrevista que referiu, saio um título que eu pessoalmente escolho dos seus colegas livres, são pessoas competentes, capazes, que eu achei um pouco desagradável para o Presidente, que era uma frase a dizer, será difícil o Cavaco Silva acertar no que diz até o final do mandato. Mas era enquadrada num contexto em que eu dizia, hoje em dia, seja o que for que o Presidente diz, pronto, não cai bem, porque criou-se um pouco moda estar contra este Presidente. Eu não estou a dizer que ele não tenha ajudado a isso em alguns momentos, mas eu penso que temos que sublinhar este ponto. Isto que o António disse, falta de pontos com o lado esquerdo, o espectro político. Mas é bom pensar, de facto, que Cavaco Silva teve como líder do lado esquerdo, digamos assim, uma personalidade, e não é agora apostar na situação em que está, difícil, marcada, com o feitiço também complicado, como José Sócrates. Não falo de outros aspectos, não são chamados ao caso. Mas a propósito dos outros aspectos, lembremos quando Cavaco Silva foi muito criticado aqui há um ano, por não ter condecorado José Sócrates. E quando criticado, lembro que o ex-ministro Augusto Santos Silva chegou ao ponto de dizer, Cavaco Silva, que José Sócrates não merecia, seria uma desonra se fosse qualquer coisa do género, condecorado Cavaco Silva. E Cavaco Silva provavelmente, não sei se ele teria algumas informações, já que apontava o planeamento de investigações, ou fosse o que fosse, mas quer dizer, há uma necessidade, uma compreensão em relação a Cavaco Silva, que eu penso que tem relevância política. Porquê? Porque a esquerda nisto é muito hábil, e não estou com isto... Mas tem que as condecorações, a posteriori, as que foram e as que não foram, eu tive uma a posteriori, mas quer dizer, a anteriori, também era complicado. Depois de ser primeiro-ministro... Não, está para me lembrar de algumas condecorações que o Presidente da República entregou, e que depois o tempo, enfim, tirou-lhe um bocadinho de razão. Está bem, mas todos, todos, lembra-se das condecorações à última hora do Dr. Sampaio, desses chefes de cozinha, até, sei lá o quê, todos, com o devido respeito, às chefes de cozinha, eu estou me lembrado, foi tudo músicos, artistas, advogados, as coisas, à última hora, foi tudo condecorado. Portanto, eu o que acho que é politicamente complicado, é o centro-direito de ir nesta cantiga de que Cavaco Silva é um Presidente para esquecer. Eu estou à vontade, digo na mesma entrevista, que ele não me surpreendeu, Cavaco Silva sempre tem mais propensão para um cargo executivo, ele não é um homem consensualizador para moderações, não é um homem desse perfil. Mas não foi um Presidente, apetece-me dizer assim, quer dizer, ele pelo menos não dissolveu um Parlamento havendo uma maioria no Parlamento, pode ser assim, mas foi muito desagradável com José Sócrates, mas apanhou um período em que havia banca rota. Seria fácil a Cavaco Silva, se fizesse presidências abertas neste mandato de passo-escolho contra o Governo, estar num emaré de grande popularidade, como Mário Soares fez no segundo mandato de Cavaco Silva. E, portanto, eu acho que há aqui um comportamento, e acho que sou insuspeito de qualquer proximidade hoje em dia com Cavaco Silva, mas um comportamento institucional com Cavaco Silva que eu acho que merece mais atenção. Ramalho Anos foi presidente, ganhou as duas eleições com a Maria Absoluta, mas gerou grandes aversões na sociedade portuguesa, eu incluído, como apoiante a doutor Sá Carneiro. Hoje em dia, Ramalho Anos é um personagem quase consensual, nunca ninguém pôs em causa, obviamente, a sua integridade, a sua honestidade, mas ele hoje em dia é julgado pela história de uma maneira muito mais positiva. E eu, enfim, que se, vou dizer assim, que se tivesse capacidade de olhar para o passado, não diria uma palavra a favor de Cavaco Silva, mas pelo respeito que acho que é devido, primeiro ao presidente da República e segundo, à nossa história, à nossa situação como comunidade, eu penso que ele não deve ser tratado como alguém que deve ser esconjurado quase da história dos presidentes. António Costa, dizem que houve três presidentes da República que valeram a pena ou que merecem ser, o outro nem vale a pena falar. Eu não penso assim. Posso só dizer, para que não fique nenhuma má interpretação, eu não estive a esconjurar o professor Cavaco Silva. Não, por amor de Deus. Não foi essa a minha intenção. Não, não. Aliás, alguma crítica que eu tenho a fazer ao mandato do professor Cavaco Silva é que ele teve uma leitura muito mais institucional dos seus poderes do que eu esperava, para ser totalmente sincero. Sempre achei que ele iria ser um presidente muito mais interventivo. O meu ponto crítico é que exatamente por causa das razões que o Pedro invocou, da crise, e daquilo que a crise significou para o país, acho que houve um déficit de intervenção do Presidente da República. Está bem? Ao que eu cheguei a ter que defender uma maior intervenção do Presidente da República. Eu, por exemplo, acho que o grande erro dele foi quando eu posso ou se governar o gestor ao governo minoritário. Portanto, eu com o que disse não estou com isto a dizer que não cometeu erros, ou que não foi às vezes agradável, ou injusto, ou não gosto que escrevem para fácil o seu primeiro-ministro já saíram. Tudo isso, eu não estou a falar de mim, como sabe, nem Durão Barroso. Portanto, não quer dizer que não critique. Agora, daí ao outro ponto também não vou, ao outro extremo. Mas só para fechar esta questão dos candidatos, podemos dizer que à esquerda, nomeadamente no que diz respeito ao PS, a escolha é muita, mas continuam à espera do escolhido. É este o ponto de situação relativamente ao PS. Eu diria à espera do eleito, mas como se trata de eleições. E à direita, Marcelo Rebelo de Sousa provavelmente teria esperado por uma vaga de fundo quando se mostrou disponível, mas o partido espera que os candidatos a candidatos se desgastem até sobrar só um na estrada. Sim, se desgastem, se definam, é natural. E agora, de facto, nunca mais chega o tempo das legislativas. Agora António Costa saiu da Câmara e se irá contribuir para que chegue e a coligação também agora está a chegar ao tempo em que dirá a sua conclusão sobre a maneira como vai concorrer às próximas eleições. Portanto, vamos ter aí um tempo até ao fim deste mês provavelmente, diz-se a Pai da Nova que se vai apresentar, Henrique Neto já está do lado do centro-direito. Apesar de tudo, penso que ninguém se irá apresentar antes do verão. Se alguém se apresenta no verão ou não, não sei. Depende da temperatura estar muito elevada ou não. Do estilo. Ora bem, passamos de presidenciais, embora ainda ligados provavelmente ao que pode ao cenário, à frente de pau-portas para discutir as legislativas e a possibilidade de coligações. Ontem houve uma reunião da Comissão Política do CDS e não ficou muito claro o que é que pretendiam fazer relativamente a uma coligação, mas hoje, a entrevista de Marco António Costa diz claramente que estão a decorrer trabalhos no âmbito dessa coligação, mas aí há conversações que estão a ser feitas com descrição. Ora, diz este vice-presidente do PSD que nunca estivemos um para cada lado. Estou a citá-lo e não é agora que vamos estar. Isto é a declaração. Isto é a declaração. São pessoas muito arrecadas. Mas, enfim, o Dr. Marco António Costa, pelos vistos, tem uma vocação de reescrever a história. Ou então não estava cá no verão de 2013. De 2013. Portanto, há coligação indiscutivelmente. Eu acho que estão condenados. Estão condenados a ter coligação. A questão central que se vai julgar nas próximas eleições é a da governabilidade. Uma coligação potencia a aposta na governabilidade que é feita pelo centro-direito. Pode não ser um casamento por amor. Pode ser um encontro de conveniência. Viram os dois e dirão cumprimos o doloroso dever de comunicar ao país que decidimos continuar coligados. Pode ser isso. Mas estão condenados. Porque isso potencia a possibilidade de criar um elã eleitoral que compense aquilo que é o natural desgaste no exercício do poder e dizer nós somos os depositários da possibilidade de uma governação. Estava. E, portanto, aí poderão jogar com aquilo que historicamente é o ponto fraco do Partido Socialista. Que é a sua dificuldade de contrapor uma coligação à esquerda. Agora, isso é suficiente para irem coligados. Eu acho que todas estas declarações que estamos a assistir fazem parte. A célebre sondagem que o doutor Marco António Costa foi divulgar que dava 4% ao CDS e dava o PSD inflacionado. e são manobras negociais. É como na tourada à portuguesa. São ainda cortesias. Ainda não entramos na LIDE. Eu penso que depois de tudo o que tem acontecido não haver coligação era complicado. Porque, de facto, é-se apresentado a coligação como condição necessária para haver a dinâmica de vitória. É evidente que tem sido ressalvado e nomeadamente a nível da liderança do PSD que a coligação faz sentido se for para lutar pela maioria absoluta. A certa altura houve-as. E, portanto, não lutando pela maioria absoluta não tendo a coligação possibilidade de obter a maioria absoluta o PS seria provavelmente o primeiro partido. E, então, coligação para quê? Os incómodos da coligação luta de lugares quanto de percentagem a ti e a mim dos lugares deputados seria evitável. Eu penso para isso acontecer, ou seja, não haver coligação tinha que ver do lado que rompesse ou rompendo os dois uma dinâmica de afirmação que neste momento manifestamente não existe. A dinâmica tem que ser criada a partir de um acordo de um projeto para os próximos anos que o doutor António Costa também terá que apresentar o dele e os outros partidos e, portanto, neste momento não se sinto dinâmica que às vezes podia acontecer. Imagina o PPD e o PSD a dizer nós não vamos, preferimos isso sozinhos, nós estamos convencidos que podemos ganhar o PSD e vamos por aqui fora. Não sinto realidade social para isso nem dinâmica política para isso. Apesar de ver pelo país fora, devo dizer, muita movimentação das pessoas, as preocupadas com o seu futuro e de muita juventude. Eu tenho dito isto, é uma coisa curiosa que um dia deles podemos falar com um bocadinho mais de tempo, acho que é quase como no pós-25 de Abril, a juventude preocupada com o seu futuro vai ouvir, vai participar, porque é natural que esteja. Mas sinceramente acho que os dois partidos vão ter que se entender. Era muito complicado, mas isso não acontecer, porque seria encarado como uma uma logro neste momento, até com declarações como as que citou. Já estamos a trabalhar, temos vários grupos de trabalho, mas onde o CDS disse que Assunção Cristas ia apresentar, ou hoje, o seu programa eleitoral, o do CDS, esta semana, que é lá a coordenadora do programa. Tudo isso são salamalecos, de facto, são... Agora, deixa eu só acrescentar um ponto. Eu acho, contudo, que do ponto de vista político, o CDS precisa mais da coligação do que o PSD, porque o PSD tem historicamente um núcleo duro de votantes que servirá, se não para ganhar, pelo menos para resistir honradamente, de forma honrada, de forma honorável, digamos assim. E o CDS não? O CDS não. O CDS talvez tenha sido aquele partido que mais perdeu os seus nichos eleitorais durante estes quatro anos. Os pensionistas, os idosos, os contribuintes... E o que aconteceu hoje um partido de pensionistas e reformados? Claramente. O 14º. E até a lavoura do Dr. Paulo Portas não é a agroindustrial que está agora a crescer, era a velha lavoura que não beneficiou manifestamente. Portanto, eu acho que se há um problema de identidade partidária, ele está, sobretudo, sediado no CDS. E por isso, o CDS é o principal interessado em que haja coligação. Então, está a vitrine, e a partir de agora, António Costa já pode continuar na estrada, no país, sem ter de fazer paragens em Lisboa. O que é que muda? Em primeiro lugar, a sua disponibilidade pessoal, mental, de certeza absoluta, que é importante. Em segundo lugar, eu acho que não vai alterar os calendários que estavam previstos. Portanto, eu assumo o compromisso de apresentar agora o cenário macroeconómico, não é? No final do mês de Abril, e depois de apresentar o programa em Junho, creio que esses calendários não irão ser alterados. António Bagão Félix, dizia aqui a semana passada a este propósito que António Costa deixou passar ou gastou o período de estado de graça nesta situação dúbia de presidente de Câmara, nas horas livres, ou não se sabe muito bem em que horas, presidente do partido. Concorda com isso? Em que situação é que ele chega a este ponto? Vamos ver, eu os estados de graça já vi para todos os feitiços, não é? Vi os estados de graça instantâneos e vi estados de graça que estavam a ser determinados como fina acabando e depois voltavam-se a renovar. Eu devo confessar que não sei, não é para ser engraçado, mas eu não acredito muito em estados de graça. Eu devo dizer, eu não sou dos que criticam António Costa, acho que este dilema, já passei, não vou dizer uma situação parecida, mas ter que sair da Câmara, no meu caso foi de repente, no caso dele foi programar, mas se ele saísse logo a seguir a ter substituído António José Seguro, quer dizer, ia-lhe chamar tudo, ganhas a liderança péssima e disse da Câmara, até porque ele disse sempre, está bem, ele disse a certa altura que uma coisa era incompatível com a outra, mas depois disse, quando tomou posse da Câmara, vou fazer por honrar o meu compromisso. Nestas situações é muito complicado e vai ser assim, mas António Costa não teve palavra, não, eu vou dizer assim, e aqui António, não leva mal, mas tem que dizer outra vez falar entre direita e esquerda, eu já falei nisto, a esquerda tem uma indulgência, o António Costa pôde-se candidatar à Câmara dizendo, eu vou, mas admite ser Primeiro-Ministro ou Presidente da República, e toda a gente, este tipo é genial, como é que este tipo consegue, ser candidato à Câmara, vai ganhar, pode ser Primeiro-Ministro, pode ser Primeiro-Ministro, eu li isto, este tipo é um caso único, as pessoas um tipo devem ser que, é, falta de moral, se eu já ouviu, então, é que está-se a candidatar à Câmara, sai, já diz que vai sair, que é sempre, que é ambicioso, tipo sofrido, estava, António Costa meteu-se nela porquês, agora, eu acho que ele geriu como pôde, na minha convicção, ele pensava sair ainda mais tarde, estou convencido disso, e, e oi-se, não é fácil, as pessoas, diga, porque é que acha que saiu? Eu disse aqui a semana passada, eu, apesar de tudo, eu continuo a achar que os resultados da Madeira deram um empurrão, foi sim a gota, não estou a dizer que tenha sido mais importante, que deram um empurrão, e, porque era muito complicado continuar a dizer, então, isto da Madeira foi mal demais para ser verdade, sendo mais culpa dele, ou menos, mas, eu acho que era difícil ele decidir de outra maneira, agora, para ele, neste momento, agora é que ele vai à prova mesmo, agora é que vai ter que provar o que vale, agora está livre, não pode dar desculpas. Deixem-me perguntar-vos sobre a questão da Madeira, porque hoje, ao final da tarde, o Tribunal Constitucional interferiu os cinco pedidos de recontagem de votos, esta situação na Madeira ficava favorecida se se voltassem a recontar os votos, se ficasse o resultado completamente clarificado, ou, na sua opinião, não se ganhava nada com isso? Não, eu acho que não, eu sinto-me mais tranquilo com a decisão do Tribunal Constitucional, eu acho que se houvesse, de facto, alguma razão para ir para outro caminho, o Tribunal Constitucional teria o efeito. Eu, quer dizer, não vou aqui invocar as sondagens, mas está bem, podia não haver maioria absoluta a ver, mas está decidido, está decidido, não podemos dizer que a justiça é boa nos mentes e má noutras, com as santas decisões. Respeito-se a justiça, está decidido, a instância última, agora, eu para mim fico tranquilo, pode dizer, ah, fica porque o seu partido ganhou, não, se fosse o PS a ganhar o Tribunal Constitucional, não ia dizer a batota, acho que não há batota no Tribunal Constitucional. Mas houve uma tremenda confusão. Isso houve, isso houve, e é lamentável, agora, isso é a Comissão Nacional de Eleições, que super entendo, não é? Não estou com isto a dizer mal, agora, que foi lamentável, foi, com certeza que foi, a grádea do computador, e até os computadores, como já se disse, em todos os sítios, os computadores vão variando. Eu não fico a ser parecido com a justiça do Tribunal Constitucional, eu lembro que quando fui juiz do Tribunal Constitucional tivemos umas eleições na Madeira, também muito complicadas, não vem agora ao caso explicar porquê, mas a recontagem, quando não é necessária para resolver os problemas que são colocados nos recursos, não é uma regra, não é um hábito, e portanto, eu não me lembro nunca do Tribunal Constitucional ter determinado uma recontagem integral de votos. Lembro-me de ter me mandado repetir eleições, como foi o caso em algumas freguesias, nesse caso no Funchal, mas nunca me lembro, não me lembro de facto de ter havido uma decisão de recontagem integral, na medida em que isso não era necessário, para decidir a validade dos votos que estavam impugnados. Passados quatro anos sobre o pedido de resgate, fez ontem, precisamente, quatro anos que pedimos socorro ao estrangeiro. Doutor António Vitorio, o que é que era mesmo importante que pudéssemos dizer hoje e que não pudemos? Bom, vamos ver, eu acho que não é propriamente uma efeméride para comemorar, de certeza absoluta. Em segundo lugar, acho que, em bom do rigor e da verdade, o ajustamento que foi feito era inevitável. Não vale a pena entrarmos em demagogia. Um país que não tem condições de financiamento nos mercados tem que entrar num processo de ajustamento. O debate interessante, e não é apenas histórico, é saber se a calibragem deste processo de ajustamento foi ou não foi adequado. Esse é o debate importante. Não é tanto para andar à procura de quem é que tem a culpa, porque se nós entrarmos nessa lógica de dizer a culpa é dos que nos levaram à banca rota ou a culpa é dos que fizeram um ajustamento desequilibrado, nós vamos, cada um ficará na sua, mas não tiraremos nenhuma lição para o futuro. O ponto hoje importante é, somos nós capazes portugueses de fazer um diagnóstico conjunto sobre o que é que correu bem e o que é que correu mal. E sobretudo, sobretudo, o que é que é preciso fazer para corrigir o que correu mal. Mas chegados a este ponto, sem termos feito ainda essa reflexão, concluímos que... Mas esse ponto é, essa é a reflexão que é incontornável nas eleições legislativas. Porque é para isso que nós temos que ter confiança nas pessoas que nos vão governar. É de serem claros a dizer-nos o que é que está mal na opinião deles e como é que o corrigem. E eu tenho as minhas prioridades, eu digo-lhes quais são. Olhe, o desemprego é uma questão muito importante e não é uma questão partidária. Nem é sequer, no limite, uma questão puramente ideológica. Mas o desemprego é uma questão fundamental. A quebra do investimento. Não há criação de emprego sem investimento. Ora, há um Estado anémico de investimento. E não me venham dizer que eu estou a defender só o investimento público. Não, não. A minha preocupação é a anemia do investimento privado. Porque o Estado está debaixo de uma camisa de forças para cumprir os objetivos do pacto de Estado. O FMI veio dizer que sem investimento público não se anima ao investimento privado. Ah, mas o investimento público é muito importante para alavancar o investimento privado. E isso estou completamente de acordo. E, portanto, quando se defende o investimento, não se está a defender apenas uma visão unilateral do investimento. Ou só público ou só privado. O investimento público tem uma função importante para dinamizar o investimento privado. Agora, porquê que não há investimento privado? Essa é a pergunta que nós temos de nos fazer. Porquê que não há confiança para investimento? Bom, há várias razões. uma delas prende-se, obviamente, com uma certa dúvida sobre a estabilidade política. A estabilidade política é importante para dar confiança aos investidores. Mas, em segundo lugar, nós temos uma rede empresarial, sobretudo no nível das pequenas e médias empresas, que está descapitalizada e sobreendividada. E não é possível relançar o investimento privado em Portugal sem ter uma estratégia para que os empresários e os investidores consigam ultrapassar os obstáculos que são o sobreendividamento e a respectiva descapitalização. E hoje já não é tanto a questão do crédito bancário. Sejamos honestos. Porque, de facto, o crédito bancário tem vindo a descer. A abrir. Tem vindo a descer. As taxas de juros têm vindo a descer. E, portanto, há retraimento dos bancos, sim, com medo do risco. Mas, portanto, sem criar um clima de confiança e de estabilidade, não haverá investimento e sem investimento não há emprego. Sr. Valance, estes quatro anos. Estava a ouvir, concordo, com vários pontos ditos pelo António, nos termos em que ele os disse. Sobre os quatro anos, estava aqui a pensar o que mudou em Portugal. Veja, há quatro anos, Teixeira dos Santos lutava para impor o pedido de ajuda externa. O primeiro-ministro José Sócrates resistia, acreditando que era possível a Portugal ultrapassar sem ajuda externa e falou-se e sabe-se do papel da banca e nomeadamente Ricardo Salgado no fazer ver aos poderes públicos e nomeadamente ao governo a imperiosidade desse pedido de ajuda externa. E o que mudou nestes quatro anos. E, portanto, poderíamos dizer que, apesar de tudo, a realidade impôs-se e aqueles que não souberam viver até no sistema financeiro as consequências da ponta que chegou há quatro anos também caíram, nomeadamente o caso do Grupo Espírito Santo. E tudo isso, de facto, devia suscitar uma reflexão profundíssima porque o que se passou neste ano em Portugal nós estamos a viver, outro dia dizia numa intervenção que fiz num debate com o Carvalho da Silva, eu julgo que neste momento em certa medida estamos a viver uma parte só agora do 25 de Abril. Não estou com isto a fazer referências pessoais, mas Portugal ainda era, ainda é em alguns aspectos um país feudalizado ou oligarquizado e houve poderes que duraram muitos anos e poderes com vasos de comunicante muito estreitos, nomeadamente entre o poder político e o poder financeiro que caíram. Houve sistemas de vasos comunicantes que caíram. Não sei quais os irão substituir, que eles nunca desaparecem. Espero que sejam aqueles em que o poder político mande, de facto, e não seja mandado pelo poder financeiro e o poder económico. Agora, apesar de tudo, Portugal fez a sua mudança, tem feito, não sei se fez a reflexão de vida. Mas tal como no período de 25 de Abril vai ser preciso ver nascer uma classe média que desapareceu neste período? Vai. Uma classe média, algumas elites também que foram afastadas no sistema financeiro e noutro, as empresas que fecharam, quadros jovens que foram para fora. Eu tinha dizido um embaixador de um país escandinavo, Portugal tem de fazer tudo para os talentos novos regressarem, devia ser uma prioridade e as pequenas e médias empresas, sim, há um tecido económico a refazer. Essa é a minha grande preocupação em relação à generalidade do país. Uma coisa são os grandes centros urbanos, os booms do turismo e outros, o comércio a animar. Outra é a possibilidade, de facto, das pequenas e médias empresas aqui à volta de Lisboa, à volta do Porto, pelo país fora, nas que não são, como digam, as grandes centros urbanas, umas aguentarem-se, outras nascerem, porque há terras que foram desertificadas por esta crise. E o dia, já falávamos aqui, já fiz essa referência aos planos do Valdoave e da Península de Setúbal. E hoje em dia, de facto, era preciso um país para o continente quase todo. Que o Horizonte 2020, com mais o Plano Juncker, com mais uma série de intervenções que existem de possibilidade de recursos financeiros, podem ajudar a alavancar. Agora, sem investimento privado, não há crescimento sustentável. É a minha posição, não é tão gostoso? O investimento público é bom, mas se o privado não aparece, é que há uma coisa que está errada. Deixe-me só acabar a dizer isto. E eu acho que a falta de confiança é muito por isto. Começou a haver pré-eleições muito cedo. As pessoas sabem que, pronto, não sabem o que é que aí vem. E quando soube dizer não há maioria a seguir e se assusta. Estou com uma auto. Não é só por isso que os empresários não investem. Os empresários estão muito causticados. E eu não deixo de retirar o peso da carga, não deixo de retirar a questão da carga fiscal e dos custos, do custo de vida. Do custo de vida. Não estou a falar da carga fiscal sobre as empresas. Estou a falar sobre as pessoas enfermadas. da Santa Casa da Misericórdia, do ponto de vista social, estes quatro anos representaram o quê? Que radiografia é que resulta? Representaram muito mais pessoas a crescerem de apoio. No ano de 2014, eu digo-lhe, os subsídios em geral subiram cerca de 23%. Subsídios a famílias, a pessoas, porque, como dizia outro dia, agora sim chegaram subsídios de desemprego ao fim. E em casais, em famílias, e, portanto, é um pouco o mesmo quadro, é curioso, que aconteceu em 2011, princípio de 2012, em que aí houve um primeiro princípio de 2012, em que aí houve um primeiro reventar de um balão social. Depois, as que tiveram subsídio, outras formas de apoio, foram para fora. Pronto, houve como um pequeno intervalo, embora doloroso, em 2014, em que acabaram muitas prestações sociais, casos muito complicados. E na área da saúde, quando, pelo que é que aconteceu, para mim, é o plano, apesar de tudo, mais grave, em que com os cortes que houve, cada vez, todos os dias, Ana, hoje, vários casos, famílias a dizer não pode ficar no hospital, os hospitais não devem ficar lá, por amor de Deus, arranjei-me um lugar para o meu pai, para a minha mãe, para o meu tio, tudo, é todos os dias, domingo, páscoa, às 11 da noite, é toda a hora. Portanto, ao ouvir o Ministro da Saúde dizer que há excelentes indicadores na saúde, a sua opinião é de que ele pode estar a falar de um sistema de saúde de outro país. que o Dr. Pedro Santana Lopes não conhece. Quer dizer, não era esse que estava a descrever. Ele pode ter, acredito que o Ministro da Saúde tenha excelentes indicadores de performance, dos profissionais, de alguns sucessos, quer dizer, agora, o sistema de saúde que eu conheço não é esse. Conheço o lado bom. Eu não acredito que o Ministro não conheça outro lado. O Ministro é uma pessoa sensível. agora, eu disse-o no Congresso do PSD, como sabe há um ano, aqui na área da saúde, olha, onde os cílios não temos que fazer muita reflexão, porque o lençol encolheu mesmo. E isto é a realidade, eu não estou a exagerar, de todos os dias, quando digo todos os dias, é todos os dias. E o que é que se faz? E quando já não há lugares? Está a ver? nos lares, nas unidades de cuidados continuados, e as famílias em desespero. É muito complicado. E o país não pensa que isto é, olha, isto é conversa de política livre. Não, não, isto é o dia a dia, noite a noite. Por isso lhe fiz a pergunta na condição do Presidente em Santa Carta. Vamos ao nosso último tema, e este é um drama de dimensão global. Nos últimos dias, o Estado Islâmico tem mostrado, tem feito demonstrações de barbárie. Como é que isto se resolve? Como é que se enfrenta? Como é que se combate? Como é que se protegem as populações? Nós estamos a assistir dramaticamente a uma verdadeira revolução em todo o Médio Oriente, de países que desaparecem. A Líbia desapareceu, como país. O Iraque está desmembrado. A Síria está desmembrada. O Iémen está desmembrado. Isto é, nós temos sempre a convicção de que estas questões se resolvem entre Estados. O que há de novo ali é o desaparecimento em simultâneo de um conjunto de Estados que são capturados por grupos adversos de natureza terrorista, muitos deles, e que obviamente estabelecem o terror. Há uma coisa que eu vou dizer e que vou ser, se calhar, mal interpretada. O Estado Islâmico, ou o dito Estado Islâmico, é obviamente uma organização terrorista, sanguinária, mas tem apoio popular. Atenção, nós não podemos subestimar isto, porque tem uma administração que presta um apoio social às populações que estão sob a sua jurisdição. E portanto, nós temos que compreender que há aqui um fenómeno novo, que é uma organização terrorista que se apossa de um território, não é como a Al-Qaeda, que era desmembrada e desterritorializada, esta tem um território, controla o território, instala uma administração nesse território e tem pessoas, civis, iguais a si e a mim, que vivem lá. E portanto, soluções militares drásticas não podem ignorar o facto de que estamos parando um cenário onde há vítimas potenciais civis. Não se trata apenas de um enclave de terroristas empedernidos. Dito isto, qual é a solução? Bom, eu não vejo solução fácil, porque as potências ocidentais não aceitam correr o risco de uma intervenção militar no terreno, a ONU não tem manifestamente vocação para este tipo de situações e, portanto, só através do progressivo cortar dos apoios dos financiamentos e dos abastecimentos ao dito Estado Islâmico é que se poderá criar as condições para que o poder do Estado Islâmico vá sendo enfraquecido com a consciência de que as populações que estão nestas situações vão sofrer. Vão sofrer. O problema é que isto vai demorar isto não está a acabar. Isto está no começo, diria eu. E tivemos uma manifestação muito evidente daquilo que está a mudar com o instanciamento entre Israel e os Estados Unidos a propósito do acordo nuclear celebrado, concluído há cerca de uma semana com o Irão, que ainda vai fazer correr muita tinta porque tem que ser agora aprovado nos respectivos países, nomeadamente nos Estados Unidos, onde o Presidente Obama, como sabe, tem que ultrapassar obstáculos para conseguir fazer provar no Congresso. Mas é só essa realidade, é um sinal dos novos tempos, ou seja, nós temos agora o Estado Islâmico a desmembrar a Síria, que aqui há dois anos era a grande inimiga, digamos assim, do Ocidente, temos esse Estado a cair e quando o Estado e todo o poder político que nem está organizado cai, neste momento o poder político onde está é na mão de pessoas que têm da convivência em comunidade e do relacionamento internacional visões completamente opostas àquelas que são porque nos regemos. E por isso, olha lá está, outra necessidade de reflexão profunda sobre o que fizemos no passado, sobre o Iraque, a intervenção no Iraque, sobre aquilo que valeu a pena ou não, sobre as consequências e sobre o modo como tudo isto está de flagrar a nossos olhos e, não deixo de dar uma palavra, a nova representante para a política externa da União Europeia que está a marcar a sua presença de uma maneira que merece ser assinalada e eu diria, talvez voltando um pouco ao primeiro tema, como é importante e não estou a ironizar, não quero ligar ao primeiro tema, o papel da ONU e de um secretário-geral da ONU mais proativo, mais eficiente mais próximo das novidades do terreno do que acontece hoje em dia. Eu não sei se o António estava na cabeça de estar muito longe da ONU como há muito tempo não havia e é algo estranho num cenário de tanta gravidade no mundo e nomeadamente este no Médio Oriente em que vemos as organizações internacionales, principalmente a ONU, distantes e, portanto, isto ainda vai no começo e nada disto é igual a outras coisas temos a rivalidade entre sunitas e xiítas, Al-Qaeda, o Estado Islâmico não é igual ao Al-Qaeda, Al-Qaeda não é igual ao que se passa na Nigéria com Al-Shalaba, quer dizer, são cada organização suas características, mas todas põem causa aos Estados que lá existem e à volta e, portanto, vem aí, temos difíceis para todos nós e para a civilização ocidental, digamos assim, lidar com este fenómeno com raízes tão complexas, religiosas, étnicas, de várias ordens. Senhores, muito obrigada por estas reflexões. Voltamos a encontrar-nos aqui na próxima terça-feira. Obrigada. à noite. Fazemos agora um intervalo na edição da noite. Até já.